Música Agora no programa vamos conhecer a senhora Clemência, mais conhecida como Dona Preta, do Duque de Caxias, Distrito de Teixeira. Após uma hemorragia, durante uma cirurgia de varizes, ela teve que amputar uma perna. Esse caso aconteceu em 2015 e ela está até hoje aguardando pela prótese. Vamos assistir o caso. Em fevereiro de 2015, Dona Preta, moradora do Duque de Caxias, viu sua vida mudar completamente. Depois de três anos tentando, ela finalmente conseguiu uma cirurgia de varizes no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Mas ao invés de sair com o problema resolvido, ela teve a perna amputada. Foi em 2015. Dia 12 de fevereiro de 2015. E os médicos disseram o que para a senhora na época? Bom, eles falaram que deu uma complicação lá, que eu dei uma hemorragia muito forte e que aí o jeito que teve foi abrir minha perna. E aí foi isso que eles falaram. E depois que não teve o jeito, o jeito que tinha ia amputar a perna. Depois de 12 dias que estava lá em cima da cama. Depois da amputação, Dona Preta, como é que foi essa conversa, o relacionamento da Secretaria de Saúde com a senhora? Teve uma assistência? O que a senhora recebeu depois disso? Nada. Nada. Da Secretaria de Saúde do Estado não recebi nada. Não. Isso não me deu assistência nenhuma, nenhuma. A última coisa que isso garantiu foi a fisioterapia. Que eu estou fazendo em ter hoje o carro que estava me pegando. Em ter o ano passado. E o ano passado o carro quebrou. Ainda era no outro mandato e aí ficou sem vir, quebrado. Aí esse ano agora, dia 28 agora, que o carro voltou a me pegar. Nesse período que estava sem carro, Dona Preta, como é que a senhora estava fazendo para ir para a fisioterapia? Pagando carro. Aí eu pagava o carro. Aí, como era toda semana, aí como ficava muito pesado eu pagar toda semana, aí eu fazia de 15 em 15. Dona Preta, e a prótese? Como é que ficou a situação da prótese que eles disseram que colocaram na senhora? Bom, a prótese chegou o ano passado, no mês de agosto. Mas só que eu não pude usar porque ela ficou perdida, ficou grande. Ficou maior um pouco e aí não tem como eu usar. E aí, está lá sem poder usar. Essa situação mudou a vida da senhora completamente, né? Já mudou. Mudou sem comparação. Eu saí daqui andando, eu trabalhava e agora vim de lá. A perna já está para fazer três anos, né? Em fevereiro ele fez dois anos. E aí, eu acredito que, que nem se me prometeu, que no fim do ano eu já estava treinando com a prótese, mas, pelo jeito que eu estou vendo, vou para três, cinco anos sem usar ela. A senhora esperava um posicionamento diferente da Secretaria de Saúde? Bom, eu esperava sim. Pelo menos assistência eles dásse, né? Mas eles não dão assistência nenhuma. O grande problema de Dona Preta é a falta de assistência da Secretaria de Saúde após a amputação de sua perna. Ela espera que algo seja feito, mas já se vê quase sem esperanças. E aí Obrigado.